Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto. Não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Avisão Estrategista. Hoje para fazer a análise do IPO da Caixa Seguridade, a empresa da Caixa Econômica Federal que trata de seguro de vida, de seguro de saúde e por aí vai. A operação tem como faixa indicativa os números e os valores definidos na lateral. E na sequência, justamente a captação que é toda secundária, ou seja, o governo vendendo participação na caixa de 4,9 bi estimados pela média do preço da faixa indicativa, como sempre. A operação de reserva é até dia 26 do quadro, então tem um tempo considerável aí para tomar a decisão. A empresa opera com seguradoras e aí eu tenho ali habitacional, prestamista, vida, residencial e outros. A Caixa tem uma história de 160 anos, todo mundo conhece, então não tem por que ficar se estendendo. A operação da seguradora tem direito até 2050 de utilização da base de dados da Caixa Econômica, que é gigantesca, utilização do nome da Caixa e da rede de agências. Não acho que isso é algo que tenda a se esvair, uma vez que ela ainda tem uma participação gigantesca. Eles estão colocando aqui de 15% a 17% do ativo em free float. Então é um pedaço muito pequeno, então a Caixa continua tendo um grande interesse que aquilo ali vingue por um longo prazo. As áreas da esquerda estão discriminadas no prospecto profundamente, então quem quiser vá lá, é a página 20 do PDF ou o número 16 do prospecto preliminar, dá no mesmo, mas quem quiser digitar direto a página é a 20. Você tem ali uma parte da direita que eu vou colocar aqui na tela justamente para dar uma noção do que é cada operação. Para quem quiser pausar, quem espera uma análise minuciosa de cada detalhe da operação vai ficar desapontado. Isso porque alguns pontos, alguns poucos fatores ali me colocam fora desse IPO. Eu me recuso a encher linguiça, então basicamente aqui vai ser um vídeo bem tranquilo, bem rápido, onde eu coloco justamente a pontuação. Primeiro ponto, a operação é consideravelmente mais cara que o par mais próximo dela, que é justamente o BBSE, o Banco do Brasil Seguridade. Você tem ali, considerando o preço sobre lucro, é claramente a precificação um delta mais pesado aqui no caso da CXSE, que teve um resultado, diga de passagem, o Banco do Brasil Seguridade vem de um resultado negativo, vem de uma queda ali no lucro versus o ano de 2019, diferente da Caixa de Seguridade que teve um crescimento. Então mesmo com ela tendo um resultado melhor, e o Banco do Brasil Seguridade tendo uma queda, no resultado ainda assim a precificação fica consideravelmente mais cara. Nesse caso, 15% só do capital no plano básico ali, pode chegar a 17 e pouco, deve ser jogada a mercado. Então é uma operação que eu vejo como basicamente ali para fazer caixa para o governo, não se bota de fato o skinner, não se bota de fato um pedaço gigantesco da operação aqui, e torna a operação de 15% de algo completamente controlado para o governo, diferente do caso da BBSE, já explico o porquê. Se já existe reclamação com relação à interferência deles com Petrobras e Banco do Brasil, imagina aqui como é que não vai ser. O BBSE, por exemplo, tem, como visto aí na tela, 33,58% do capital em free float, ou seja, jogada a mercado, que é basicamente o dobro da participação ali da operação da CXSE, e isso daí de uma operação que é controlada pelo governo mais 49,6% de free float, que é o Banco do Brasil. Então assim, a gente tem ali uma operação que é consideravelmente mais alinhada com a forma do mercado de operar, com uma outra interferência com certeza, como essa recente aí da saída do Brandão, mas de qualquer forma não é o mesmo nível do que 15% de uma operação 100% detida pelo governo da Caixa Econômica Federal, que já foi geralmente onde vai ali o tipo de estímulo e esforço para uso político desse tipo de coisa. É outro nível de governança, por mais que ainda esteja complicado ali no Banco do Brasil, é outro nível de governança versus daqui, isso daí me deixa completamente não interessado. Além disso, não vejo o setor como interessante. No momento a gente tem juros baixos ainda, sim, estão crescentes, mas estão muito baixos ainda, a gente está falando de 2,75%, que aumenta para 5%, ainda é muito baixo historicamente no Brasil. Uma inflação delta controlada, tem um Q aí de subida momentânea, não vejo como estrutural, então é algo que dificulta ali o ganho em ativos livres de risco, que é justamente como esse tipo de operação costuma ganhar. Eu recebo ali os prêmios, aloco eles em ativos livres de risco e aquele meu rendimento paga sinistro e sobra como ganho financeiro. De qualquer forma, receita operacional por divisão aí na tela, para a informação dos que estiverem interessados. Então, quem quiser ver ali o quanto da participação do total da receita operacional vem de cada área, está aí na tela. O resultado líquido dos últimos três exercícios fiscais também na tela, eu vejo como ok, a questão definitivamente não é o resultado líquido, tem tido um crescimento ali para o latino, interessante e tal, mas não invisto baseado em estar indo bem a operação, invisto baseado no curso de oportunidade. O índice de inicialidade, para dar um pouquinho mais de cor, só para dar uma noção, só para dar uma ideia. E uma contagem de 1 a 5 para os quadros de market share de cada uma das áreas. Então, a gente tem primeiro, obviamente para passar quem quiser, primeiro residencial, aí na sequência o prestamista, a gente vê aí a participação dela, a previdência, participação da caixa versus outros players que não são denominados, o habitacional, mais um quadro aí de market share, o vida, estou quase me perdendo aqui, capitalização, e por último, apenas para informação, o consórcio imobiliário. Então, assim, não tenho qualquer interesse no IPO ou no ativo, é um setor no qual eu não quero me envolver agora, a análise da Porto Seguro que está no canal foi a mais interessante até o momento, feita no setor, estou devendo para a galera Sul América, mas não faltam opções interessantes no mercado, essa daqui definitivamente para mim não é uma delas, então vou ficar de fora, não tenho qualquer interesse. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre tiro dúvidas, sem qualquer problema, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera com um mero detalhe, um grande abraço e até a próxima análise. Obrigado. Obrigado. Obrigado.